Eu conversei com o Fávaro sobre política. Qual o papel do PSD ano que vem nas eleições? O Fávaro falou um pouco desse projeto aí do partido para 2018. Olha, o PSD é um grande partido do estado de Mato Grosso, uma das maiores forças políticas desse estado, faz parte da base aliada do governador Pedro Taques e assim deve continuar no ano de 2018. O partido tem seis deputados estaduais, tem o vice-governador, tem um deputado federal suplente, nós temos mais de 26 prefeitos, 19 vice-prefeitos, 200 vereadores, certamente é um partido importante na negociação, na coligação desse grupo de aliados, certamente estará na majoritária, agora onde ocupar e quem será ocupado desse cargo na disputa de 2018 será tratado lá na época das convenções em julho do ano que vem. O ex-prefeito Mauro Mendes já foi sondado para ser convidado para vir para o partido? Com a saída deles do PSB, o PSD, assim como outros partidos da Bajá, os convidaram, convidei Fábio Garcia, todos os deputados estaduais, mas nós vamos respeitar o que seja melhor para eles, o que eles decidirem, mas o partido certamente vai caminhar junto com esse grupo político. O senhor pretende disputar algum cargo eletivo ano que vem, deputado? Isso é lá em 2018. Em relação à sua permanência na Secretaria de Meio Ambiente, Carlos Fávaro também respondeu. Eu fui à Secretaria do Meio Ambiente, primeiro eu não gostaria de ter inicialmente assumido nenhuma secretaria, estava cumprindo o papel constitucional do vice de atender as demandas do governo e assim estava cumprindo durante um período. Com a decisão judicial de membros do Ministério Público não poder assumir cargo de executivo sem abandonar, sem renunciar à sua carreira, fui cumprir uma missão da reestruturação da Secretaria do Meio Ambiente. Essa reestruturação está chegando ao fim, depois precisa de continuidade desse papel. Nós, na hora que chegarmos num bom tempo, que é a reestruturação está completa, eu vou deixar a Secretaria de Meio Ambiente.